Um parto com o Segurme, que é o Tres Delante, no primeiro lugar, está em cima, tem um grupo, um grupo que se chama United Dogs, que é uma fundação fora de Holanda, que vai vir fazer uma especialização de campanha na Ruba. Nosso quarto ano passado, tem um grupo que vai fazer essa aqui na Ruba, onde tem quase um quarto de cacaua para esterilizar, cacaua de caia, e aqui a concentração está na São Nicolás. No saco de São Nicolás tem uma quantidade grande de cacaua na Ruba e na Anan, tanto não tem nada, mas o grupo vai dar área mesmo e já se é trobo aqui. E venho, tem ainda não está muito, não está, não está, não está, não está nele, seguro onde é o lugar que vai estar, para ter um par de detalhes e ainda continuar a preparar, mas seguramente é um grupo, um mês, o Salia Foro, e o Tres Delante, o Tres Delante, o Tres Delante, o Tres Delante não tem, mas é para planejar, para ter mais três listas aqui, desde o dia 3 para o dia 6 e meio. E o que eu vou pedir, seguramente, para os pessoas que estão indo para o São Nicolás, é que se você, você, você tem um grupo grande de cacaua, está andando, você tem um parão de cacaua, para ir para o grupo, para ir para o outro, então, você vai ter uma área de cacaua, para ir para o Tres Delante, e para o Perano. E também, eu quero a ajuda de cada pessoa, e, por aí, para ter contato com o grupo aqui, por aí, para o United Dogs, na Facebook page, e, no, tomo contato com ele, e, lá, nasce aí, pessoas, junto, é problema aqui, para solucionar. Nostra, o Tres Delante é Cacaua, nossa responsabilidade está crescendo, nossa, o Tres Delante é Cacaua, de banda, de grupo aqui, que é Angel Houston, penso que trabalha agora assim. Que estou vai, mi sponsor, diariamente, eu trabalho agora assim, porque as cacauas de cacaua, rica, Ryan vai, esterilizando, e também, é a nossa tentativa, também, é a autoridade, e, nós, não, se han apoiado, atuado, e, até, rica, a gente, a gente, para essa aqui, na hora, tem abuso de бесbeoop, que vem com o nosso queira com pouco a pouco, mas é seguro que o nosso bem vai proteger. E veja aqui, cabe que abuso quando toma lugar no nosso país e controlar também a quantidade de cachorros que tem de bacalha.